Bom, então a encruzilhada do pensamento religioso afro-brasileiro é entendido como um espaço de ações ambivalentes, né? Regido por Exu, que é o senhor desses caminhos, dessas encruzilhadas portas e fronteiras, o guardião desses caminhos que faz a mediação, intermedia a relação entre os mortos e os vivos, entre os antepassados e os viventes, né? Ele é exatamente esse guardião aí dessas fronteiras, desses limites, mas mais do que isso, né? Dessas passagens, ok? E é na crença religiosa a encruzilhada onde você faz as oferendas para Exu, tá certo? Exu, Leda Martins mostra bem, é o princípio dinâmico, intermediário de todos os atos de criação e interpretação do conhecimento. Ele é um veículo instaurador da própria narração, diz ela, né? O princípio de tudo. Tem uma função comunicativa, importantíssima, né? É o princípio de semiose, é o propiciador de todo o processo de semiose, produção de sentido, como ela mostra. E também tem um princípio aí de movimento, não é isso? Tá ligado à multiplicidade em espiral e natureza, princípio motriz da vida. E aí, nesse sentido, a encruzilhada, como o lugar de Exu, é tanto o lugar do sentido como do não sentido, né? É essa indeterminação, esse vir a ser, esse lugar da indefinição, certo? No texto de 2013, que a gente leu para a aula, né? Sobre oralitura e memória, oralitura é um conceito dela que eu vou explorar daqui a pouco, publicado lá pela CACS, no Extra América Negra, ela lista várias denominações e sentidos para Exu, mostrando como essas denominações mostram suas múltiplas características, né? Mas, em essência, o que ela quer mesmo, não em essência, mas assim, em resumo, o que ela quer pensar é o nome Exu como uma interação, a própria etimologia dele, do par, água e terra, né? E portador mítico, não é isso? Do sêmen e do útero ancestral, que com o princípio de vida, sintetiza os dois, tá? Então, ele está nessa ambivalência, né? O signo de Exu. O signo do múltiplo, que é o mesmo tempo do singular, né? Do qual, desse signo, emergem as possibilidades de criação e de tradução dos saberes, né? Isso, a gente vai voltar a Exu, na aula introdutória, pensando a partir de Leda Martins, mas conjugando com o Simas e com o Fino, tá certo? Ó, aqui já está o alhinho picadinho para fritar o camarão. A gente vai fechar já. Vou chamar a Leda, se eu não me ajudar a ter, vai se fritar, eu tenho um pouco de irritação. Refogadinho para o arroz, que vocês já conhecem. Certo? Mas já estou fazendo aqui. Ó, meu público hoje está no sol, tomando uma cervejinha. E Bebel, a dúvida dela é entre comida e carinho, mas o carinho sempre ganha. É impressionante, tá, minha gente? Está um dia radiante, olha que sol bonito. Olha ali, olha a carinha dela de safada, ganhando esse carinho. Bebel! Não quer nada comigo. Bom, Leda Martins fala, então, que é preciso buscar na concepção da encruzilhada, no seu sentido mais filosófico, epistemológico, uma maneira de entender como se conformou a cultura negra no seu processo diaspórico, tá? Então, a ideia é pensar a encruzilhada como um princípio filosófico, metafísico, um campo de saber, que traduz o quê? Uma ideia de espaço de interseção ou espaço de entre lugares, espaço de entrecruzamento, tá certo? E é um novo espaço nesse sentido, um espaço de atravessamento, um locus de intermediação, em que você vai unir saberes anteriores com novos saberes, né? Sem perder de vista que você tem um processo de territorialização, porque a diáspora traz isso, mas, ao mesmo tempo, entendendo os mecanismos de negociação, de resistência, não é isso? De hibridismo, então, é uma questão chave, tá? E esse espaço novo, ele também gera um espaço diferente daquele anterior, mas também não é no qual você chega. É um entre, é um entre-lugar mesmo, no sentido que o Baba também vai trabalhar, a Cansaldua fala e eu vou recuperar na aula introdutória, tá? Porque, nesse sentido, esse entre-lugar, esse é como o novo entra no mundo, aquilo que o Baba fala, hibridizando, mediando, mestiçando, como vai falando o Cansaldua, tá? Então, a Leda Martins fala que é um processo de constante negociação entre espaços ou vias, duas ou mais, que estavam dadas e que se embaralham, não é isso? E é um princípio, é um saber, inclusive, nada mais do que um lugar ou uma prática religiosa, porque também são, mas é um princípio de um saber de construção retórica e metafísica, tá certo? Um operador semântico, que pulsa significações, como ela fala, uma expressão muito bonita, ela que vem da literatura, que pensa também as performances e o literário, tá certo? Então, ela fala de uma cultura de encruzilhada, que é fundamental para a gente entender e tecer as nossas identidades afro-brasileiras, no sentido de que a gente é esse grande lugar de encruzilhada, não é isso? E ela vai fazer isso, pensando as afrografias, as performances, as oralituras, como a gente vai ver aqui, o tempo espiralá, não é isso? Então, ela vai dizer que a cultura negra nas Américas é uma cultura de dupla voz, de dupla face, da ambivalência, dos deslizamentos, porque você tem que levar em consideração os deslocamentos, as metamorfoses, o recobrimento, são os princípios e táticas dessas formações culturais afro-americanas, né? Ela vai falar muito bonito nesse texto, ela vai usar águas, mares, travessias, diásporas, né? Alguns autores vão falar, inclusive, do Atlântico, como a grande encruzilhada, eu vou voltar a isso na aula introdutória, né? Então, as culturas se transformam para garantir suas sobrevivências, e o corpo é o lugar central para isso, por isso que ela vai dar ênfase nas performances, né? Porque o corpo é um lugar de encruzilhada, é um lugar de um episteme, desse tempo espiralá e da ancestralidade. Que ela vai trabalhar nesse artigo, das performances do tempo espiralá, que eu também coloquei para a gente ler e conversar, tá certo? E a ideia central dela é pensar, então, os corpos negros desterritorializados, mas como eles também hibridizam, e assim como o Baobá, que ela vai usar como metáfora e sinédro, você mantém ali as suas raízes, tá? Então, vai ser o exemplo que ela vai trabalhar, que é muito bonito.